Você vai acompanhar agora um passeio que está sendo muito procurado pelos turistas aqui na fronteira, o Refúgio Biológico Bela Vista. Quem vem a Foz do Iguaçu ultimamente tem buscado passar por um lugar mágico. É o Refúgio Biológico de Bela Vista. Em 1984, construído em áreas de pastagens nos arredores da hidrelétrica, hoje abriga diversos animais nativos da região. O refúgio surgiu com a visão de cuidar da natureza, cuidar dos animais, das plantas. Além disso, a educação ambiental, que é muito importante. Porque quando a gente traz um grupo de escolas, de crianças no nosso refúgio, a gente traz ela para uma experiência fora da sala de aula, uma experiência ao ar livre. Então, ao tocar, ao ver, ao sentir, ao escutar as informações, isso vai transformar a cabeça dessa criança, logo vai transformar em atitudes positivas. Então, o refúgio também tem essa preocupação com a conscientização ambiental. A primeira porta de entrada para muitos desses turistas é no refúgio. Então, eles querem conhecer a natureza, eles querem conhecer os animais da nossa região, eles querem saber o que deu certo. O refúgio deu muito certo nas suas ações. No meio da trilha, a gente encontra aqui o Cazib. Aqui é o lugar onde os animais se reproduzem. Não é permitida a entrada de visitantes, pois estes animais precisam de sossego no processo reprodutivo. O Cazib foi criado para melhorar a qualidade de reprodução dos animais silvestres. Assim, o processo fica longe da interferência exercida por ruídos provocados pelos visitantes. O clima fica propício e longe de estresse. Neste espaço, já foram reproduzidos um casal gêmeo de anta, caso histórico na reprodução da espécie, além de dar espaço às belas araras em perigo de extinção. Quem desperta curiosidade é a majestosa arpia, a maior ave de rapina, que precisou de um longo tempo para se adaptar, podendo assim reproduzir. O casal adulto está no Cazib, mas os filhotes vêm para este recinto para aprenderem a viver em conjunto. Um casal de arpias precisa de um espaço equivalente a três estados juntos de mata atlântica, por isso não é possível devolvê-las à natureza. O Paraná possui ainda 5% de mata. O passeio no refúgio termina com a beleza da onça-pintada. O valente passou uma semana deprimido depois de perder a companheira Juma, uma velha conhecida do refúgio Bela Vista. O macho não quis muita conversa, mas agraciou o passeio.